Estão abertas até o dia 10 de julho as inscrições ao concurso histórico literário Caminhos do Mercosul 2015, que dará uma viagem à Amazônia como prêmio para estudantes do ensino médio da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. A iniciativa traz como tema Brasil, Floresta Amazônica, Patrimônio da Humanidade. Os estudantes deverão apresentar os trabalhos em forma de investigação histórica, monografia, ensaio ou texto literário.